Olá pessoal, estou de volta com mais um vídeo trazendo mais novidades feita com a fruta jaca. Gabriela, qual a receita de hoje? Sobremesa cremosa de jaca! Eita delícia! Pessoal, essa sobremesa feita com a fruta jaca, muito fácil de fazer e você pode estar aproveitando a fruta jaca pessoal. Já tem vídeo aí no canal, receitas feitas com a fruta jaca, tem receita doce e receita salgada. Confere pessoal, vale a pena! Novidade do canal Cássia Ternura. Você que está assistindo o vídeo, deixe o seu like, se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho. Assim você vai ficar por dentro das novidades do canal Cássia Ternura. Agora vamos lá para o preparo da sobremesa de jaca. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E agora eu vou colocar a jaca Não precisa colocar água Porque a polpa da jaca Já solta o líquido Não é mesmo Gabriela? Sim Agora aqui é só misturar pessoal E essa jaca vai começar a cozinhar Tá? Quando ela ficar douradinha Eu volto pra mostrar pra vocês O ponto do doce Olha aí pessoal O açúcar já derretendo E a jaca soltando o próprio líquido dela Não precisa colocar água, hein pessoal? É um doce rápido e fácil de fazer Doce de jaca É a primeira etapa Olha aí pessoal O doce de jaca ficou pronto Deixei cozinhando Até dourar Agora eu vou desligar o fogo Mesmo com o fogo desligado Continue em cozimento Olha só Eu vou misturar aqui mais um pouquinho Ele ficou bem douradinho Está na consistência E na cor desejada Bom, agora eu vou deixar o doce esfriar Enquanto isso Eu vou preparar a segunda etapa Da nossa sobremesa cremosa de jaca Vamos lá Agora eu vou mostrar pra vocês Os ingredientes da segunda etapa Da sobremesa cremosa de jaca Aqui eu tenho Uma caixa de creme de leite Um litro de leite Uma caixa de leite condensado Cinco colheres de leite em pó E quatro colheres de amido de milho Pessoal, vou colocar todos esses ingredientes Em uma panela Vou misturar E depois vou levar para o fogo Para cozinhar até engrossar Coloquei todos os ingredientes Misturei bem Já liguei o fogo E o nosso creme já está aqui Para cozinhar, tá pessoal? Estou mexendo Porque ele vai começar A cozinhar E para não ficar Em pó lotado É preciso ficar mexendo o creme Para ficar um creme Bem lisinho, tá pessoal? Olha aí Daqui a pouquinho Começa a cozinhar o creme Aí eu volto Para mostrar para vocês A textura, tá bom? Vou desligar o fogo Pronto Desliguei o fogo O creme continua em cozimento Mesmo com o fogo desligado Olha só Ele ficou nessa consistência E conforme o creme Vai esfriando Ele pega uma consistência Tá pessoal? É porque ele está quente Fica igual um mingau grosso Fica igual um mingau grosso Pessoal, chegou o grande momento Agora eu vou experimentar A sobremesa cremosa de jaca Música 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 Pessoal, eu vou continuar comendo A minha sobremesa cremosa de jaca Espero que vocês tenham gostado Dessa dica E a gente está fazendo E a gente está fazendo Essa sobremesa diferenciada Espero vocês nos próximos vídeos Um beijo E um abraço Ternurinha Para cada um de vocês Tchau Tchau Música 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 Música